E aí pessoal, aqui eu sou o MelPlay trazendo mais um vídeo junto com o Pedro Player Não, junto com ninguém, eu não quero participar E hoje a gente vai gravar um vídeo aqui filmado em Portal 2 Um jogo muito divertido, né? A gente começou aqui O que é isso aqui? O que é que isso faz? Você já lembrou o que isso faz? O que é que você está fazendo aqui? Fala do nome da lei! Ele vai correr! É, agora eu lembro o que isso faz É o Portal 2 É o Portal 2 Pega pra tu Pega pra tu Pega pra tu O que é isso aqui? Pega pra tu Galera, só vai colocar o link do meu canal na descrição Vai lá Não sei se inscrever, ele faz vídeos muito legais pra ver O que é isso aqui? É uma gasolina, eu acho Certeza Tá pegando fogo, bicho! Você vai botar fogo no planeta Pega pra tu Pega pra tu Pega pra tu Pega fogo no carro, seu amor Pega pra tu Olha Achei um tesouro aqui O que? O que é isso aqui? Um tabaco Um cachinho Um tabaco De ar de tabaco De ar de tabaco Gente, bora lá O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tudo normal Até agora Eu vou invadir essa casa Eu sou ladrão, rapaz Liang Eu sou uns ladrão E eu vou invadir essa casa Ai Usei umちょっと de cabso Ai 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 que mundo tá vindo atrás. Faz uma armadilha. Lave ele, lava isso, euERIMONDE. Fole uma da minha galera. Duvido. Então vai lá chama ele. Aí quando ele tiver vindo você taca o fosco. Ele é louco. AAHHHHHHHHT Ah, oh, tomar, tomar, tomar. — Eu tô com um AÍ, AÍ, AÉ! — Cara, que loucura... — Você é burro? — Me chama, menino. Então aí, tu erra. Que bom que um não estava aqui nessa casa? vou jogar vou meu tio você vai pra onde? o que esperar o que será que já serve eu não vou jogar eu não vou jogar o que é minha eu não vou jogar 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 Oh Deus, vida cruel No céu tem pão E morreu Bem galera, esse foi o vídeo, tchau Que louco esse jogo Agora gente, como eu morri Eu sou um espírito E vou realizar Desenganos contra essa mulher Morra Que isto Nossa, tem uma sarradona ali, tá viu Ai, tem uma sarradona E aí gente Esse foi o vídeo de um jogo Muito apelão Como vocês puderam enxergar Que você pode fumar Muitas pessoas, pode fumar Matar e matar E matar e matar Então esse foi o vídeo Falou e fui Valeu Se inscreve no canal do Pedro Que vai estar na descrição E fui